A Irmã dela falou assim da minha amada Ela não tá, eu digo, tá, tá, ela não tá, 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 ela não tá, fala, ela não tá, não tá, meu amor Minha namorada tá aí ou não tá, minha namorada tá aí na casa ou não tá, ela é distância Tá, tá, ela não tá, ela falou, tá, tá, tá Tá, ela não tá, 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 ela não tá Só porque eu liguei com ela, ela ficou com raiva, não quis conversa Me perdi o tempo pra ficar só, pra pensar sobre minha promessa No peça de amor, eu vim da ela, ela queria casar e eu só queria casar No peça de amor, ela queria casar e eu só queria casar E aí, vem da amor Tá, tá, ela não tá, 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 ela não tá Chama ela, por favor E chegou o seu amor Com novas promessas pra fazer com ela Ela disse assim Vou chamar Tá, tá Ela tá Tá, 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 tá Ela tá Ela tá Oi amor Ela tá aí Ela viu pra você de carro Ela não quer viver Ela disse assim Ela tá com a rádio de vocês Só quando você disser assim Quer casar com ela E ela disse Vai falar o que ele se for O pedido de casamento Vai falar o que ele se for Tá, tá, tá Ela tá Ela não tá Tá, 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 tá Tá, tá Ela não tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Vai lá